Eu deixei investidos no Nubank durante 30 dias, em uma caixinha 100 reais, na outra 1.000 e na última 10.000 reais. E nesse vídeo você descobre o que aconteceu. E um ponto muito importante, que o período de testes foi de 7 de novembro até 7 de dezembro. E durante esse período, a Selic estava em 12,25% ao ano. Logo, o CDI estava em 12,15% ao ano. Porém, recentemente, a Selic caiu de novo. Agora, está em 11,75% ao ano. Baixou os 12% ao ano, Renan. Baixou. E por que isso? A cada 45 dias, tem uma reunião do Copom, órgão do Banco Central, que eles decidem se vão abaixar, manter ou subir a taxa de juros do Brasil. E entendam o seguinte, que a taxa de juros é um mecanismo de extrema importância para toda a economia. Tem gente que acha que a taxa de juros serve somente para definir o quanto vai render o investimento de renda fixa dele. Então, pensa. A minha caixinha no Banco é que se a Selic subir, rende mais. Se cair, rende menos. Porém, vai muito além disso. Então, pensa o seguinte. Lá na pandemia 2020, a Selic chegou a 2% ao ano. E o que acontece? Se você investe em algum título que rende a Selic ou o CDI que seja, depois de um ano inteiro, não é um mês, não. Não. Depois de 12 meses, você vai ter 2% a mais. Então, por exemplo, ah, botei mil reais no CDB. Depois de um ano, vai ter quanto? 1.020. E ainda tem que descontar o famoso imposto de renda. Então, praticamente, deixar o dinheiro parado, deixar o dinheiro na renda fixa, não vai te render quase nada. E o que os juros baixos fazem? Incentivam a economia, o consumo. As pessoas passam a comprar mais. O cara que tem o dinheiro na conta, quando os juros estão altos, ele pensa o seguinte. Calma aí, será que eu vou comprar mesmo? Porque olha quanto que tá rendendo aqui sem eu fazer nada. Agora, se os juros estão baixos, o cara com o dinheiro na conta pensa o seguinte. Pô, isso aqui não tá rendendo praticamente nada, eu vou mesmo a comprar. O cara que quer comprar financiado, por exemplo, um carro. Quando os juros estão baixos, o que acontece? Fica gostoso pra ele. A parcelinha cabe no bolso, ele vai lá e financia. Agora, se os juros estão altos, muitas vezes, fica inviável. Então, a selic começou a cair aqui no Brasil, porém, ainda continua alta, certo, Renan? Sim. Você abre aqui o site do Banco Central pra ver quanto tá custando a taxa de juros pra financiar um carro, e vocês veem aqui. Aí você pensa, ah, não tá tão ruim assim, ó. 13%, 15%. Porém, essas daqui são o quê? A BM, né, Renan? Você vai ter um juros um pouco mais baixo pra financiar lá, na Mercedes. Porém, descendo um pouco mais aqui, ó o que acontece. Ah, eu quero financiar um HB20. Vai pagar 20% ao ano de juros. O empresário tá com o dinheiro parado no caixa da empresa. Os juros estão baixos. Então, ele pensa o seguinte. Pô, dinheiro parado aqui não tá rendendo quase nada. Vou ter que expandir. Abrir uma nova franquia. Contratar mais funcionários. Comprar outro produto. Se os juros estão altos, o empresário que tá com o dinheiro parado vai pensar duas vezes. Nossa, será mesmo que eu abro uma franquia nova? Olha o quanto que tá rendendo aqui. Será que eu vou conseguir um rendimento maior do que a renda fixa? Fora que quando os juros estão altos é aquilo. O povo tá consumindo menos. Quando a empresa tem dívidas, o que acontece? Subiram os juros. O passivo financeiro dessa empresa, ou seja, quando eles estão pagando. Somente nesses juros, sobe também. Então, o empresário vai ter que dar uma segurada. Vai pensar. Pô, não dá pra expandir aqui não. Vou ter que até retrair a minha empresa. Vou ter que demitir funcionário. Agora, o investidor, principalmente, aquele que só perde dinheiro no mercado. Quando os juros estão altos, ele pensa o seguinte. Não, olha isso. Renda fixa tá pagando bem demais. Vai ficar tudo aqui. E nesse momento, os ativos de risco de renda variável estão mais descontados. E aí, da mesma forma, esse cara, quando a renda fixa tá mais baixa, ele fala. Nossa, agora tá pagando pouco. E coloca já no Google. Ah, qual o investimento que tá pagando mais? E normalmente, o mercado se antecipa. Então, o preço dos ativos de renda variável já subiram. E nesse ponto, muitas pessoas podem se perguntar o seguinte. Nossa, mas bom mesmo aquilo que incentiva a economia, que faz o país crescer, são os juros baixos. Então, por que o Banco Central vai lá e aumenta esses juros? E tem um motivo muito claro a ser combatido. A famosa inflação. E muita gente, logo na largada, já pensa o seguinte. Ah, que inflação é só o preço das coisas aumentando. Porém, não é exatamente isso. O preço aumentar é uma consequência. Consequência, no caso, do seu dinheiro tá valendo menos. Um exemplo que deixa bem claro como funciona a inflação. Famosa coquinha gelada. Coca-Cola, vocês podem ver aqui, ó. Estrogonofe, hambúrguer, não é propaganda de Coca-Cola, não, hein. Enfim. Tá, o que que acontece? Em 2000, pra você comprar 2 litros, o garrafão de Coca... Pra família toda, esse aqui. Pra família toda, era 2 reais. Aí depois, passou um tempo, 8 anos, com 2 reais. Não dá mais pra comprar 2 litros. Não. O seu dinheiro, o real, se desvalorizou. Com 2 reais, você consegue comprar uma garrafinha de 600ml. Isso aqui é o quê? É quase um terço de 2 litros, né, Renan? Aí depois, passou mais um tempo aqui, ó. 2016, você conseguia comprar o quê? Famosa latinha. 200... Não, 350ml. Acho que essa latinha aqui é até mais fininha, sabe aquela que é mais fininha? Não, acho que é o ângulo, é a gordinha mesmo. Tá, mas enfim, 350ml aqui, você paga com 2 reais. Porém, eu acho até que tá... 2021 talvez poderia ser isso, mas o que acontece? 2021, você comprava a mini latinha, a latinha caçulinha. Hoje, 2024, com 2 reais, você não consegue nem comprar aquela caçulinha, né, Renan? Não. A caçulinha, o preço sugerido, tá 2,50 agora. Lembrando que existem diversos fatores que geram a inflação. E a inflação é sim importante, porém, de uma maneira controlada. Mas o que acaba mais descontrolando a inflação é o governo ir lá e imprimir muitos reais, injetar muito dinheiro na economia. É ele gastar mais do que arrecada. E é por isso que os juros sobem. Porque quando os juros estão mais altos, desaquece a economia. Dá uma segurada na desvalorização do dinheiro. E outro ponto muito importante, quem que sofre mais com a inflação? O cara que ganha muita grana, ele não gasta tudo que ganha pra consumir, pra viver. Agora o camarada que ganha menos, ganha um, dois salários mínimos, quase tudo que ele ganha é pra consumir, é pra sobreviver. Pagar as contas, aluguel, comer também, né, que é muito importante. Tá com fome? Tá com fome? Tô fome. Peraí, peraí. Tem quantos anos? 1.018. O seu dinheiro se desvalorizou. O preço das coisas tá mais caro? Ele vai ter que deixar de consumir alguma coisa, que muitas vezes é essencial pra ele. Voltando agora pro Nubank. No período que eu fiz esse teste aqui, o CDI, tava em 12,15% ao ano. E pra calcular quanto que vai render no mês, não basta dividir por 12. Porque se tratam de juros compostos, então tem um cálculo que você faz na calculadora financeira. Era mais pra facilitar, né, Renan? Tá que o site aqui já calcula automaticamente. Então eu botei aqui, ó, 12,15. Perúdo de 12 meses pro período de um mês. Vai tá rendendo 0,96%. E as pessoas falam, ah, mas é um valor muito próximo, certo, Renan? Aham. Se dividisse por 12, daria quase a mesma coisa. Porém, não é bem assim. Já vi canal de investimento. Vê se pode, Renan. Cometendo essa gafa, falou o seguinte, ah, se fulano em 10 anos conseguiu 400% de rentabilidade, a rentabilidade média dele por ano foi de 40%. Não. Porém, não é bem assim. Se fosse 40% ao ano, depois de 10 anos, daria muito mais do que 400%. Então eu vou fazer o cálculo aqui equivalente. 400% em 10 anos, quanto que seria em apenas um ano? O camarada conseguiu? 17,4% ao ano. E por que isso? Juros sobre juros. Então 17, no outro ano 17, na média, depois 17, no final de 10 anos deu 400%. Então vamos lá. Tá aqui, ó, 100 reais na caixinha, dia 7 de novembro. Dia após dia, vocês podem ver o rendimento. Então no dia 9 aqui, ó. Já pulei o dia 8. Rendeu 1 centavo. E muitas pessoas confundem. Ah, mas rendeu muito pouco. Mas aqui embaixo tem o detalhado. Rendimento bruto foi 9 centavos. O imposto sobre o rendimento tá em 8 centavos. Então passam os dias, dia 13 aqui, dia 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24. Vai passando. Vocês podem ver aqui que o imposto sobre rendimento vai diminuindo. E esse imposto, eu vou mostrar como funciona ainda mais pra frente. E vai passando os dias aqui, 1, 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, aqui ó, dia 8, passou um mês. Rendeu 79 centavos. Aí você pode comentar, mas nossa, mas não era 0,96%? Então por que rendeu apenas 79 centavos? Porém tem o famoso. O governo não deixaria de arrecadar a parte dele, o famoso imposto de renda. Que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro parado, menos imposto tem a tabela regressiva. No caso aqui, como foi apenas um mês, 22,5% fica em imposto. Então vocês podem ver aqui, ó, que o imposto sobre rendimento deu 22 centavos. Rendimento total, aquilo que é líquido, já aparece aqui em cima os 79 centavos. Vamos de mil reais agora, é dia após dia subindo. Vocês podem ver, aí 5 centavos a mais, 24, 58, 1 real a mais já, 1,50. E vocês podem ver que nos primeiros dias, tá rendendo menos. E por que isso acontece? Vocês vão ver aqui no final, aí vai subindo, ó, 26, 28, subiu 3 reais, 5 reais. Aí, ó, nos últimos dias, é onde sobe mais. Vocês podem ver, ó, já tá aqui, ó, 74. Aí já sobe pra 6,33. Aí depois aqui, 6,88. E por fim, 7,80. Eu vejo pessoas comentando o seguinte, nossa, que eu botei dinheiro aqui numa caixinha Nubank, por exemplo, e não tá rendendo nada. Porém, o que aparece aqui em cima no seu saldo, é o líquido, aquilo que você já tem a resgate. Tem bancos, por exemplo, que aparece o bruto, e na hora de você resgatar, vai aparecer os descontos e quanto tem efetivamente pra você sacar. E o que acontece? O IOF, imposto sobre operação financeira, nos primeiros 30 dias é cobrado. Depois de 30 dias ele zera. Por isso que nos últimos dias, você vê o dinheiro aqui em cima, no caso, Renan, que o rendimento é o mesmo. O dinheiro aqui em cima subindo mais, porque o IOF tá chegando perto de zero. Então, se você vai lá, investe em renda fixa e deixa 5 dias, 83% do rendimento fica no IOF. Ou seja, pra você, ficou menos de 20%. E além disso, tem o imposto de renda também. E no Nubank é isso, aparece o valor líquido. Então, por isso que aparenta que o Nubank tá rendendo menos. Já vi gente falando o seguinte, não, que o Nubank rende menos que outro banco. Sendo que os dois investimentos rendem 100% do CDI. É porque o outro banco vai descontar o IOF, caso você faça o resgate. Lá está aparecendo o bruto. Lembrando que a gente não tá sendo patrocinado pelo Nubank. E nem nunca fomos também. E nem nunca fomos. A gente só tá explicando como funciona. E por fim, a caixinha de 10 mil. Beleza. Vai subindo aqui, é o famoso IOF. O IOF tá diminuindo. Então, você vai ver... É que tá rendendo mais. Porém, o IOF tá subindo também, só que o IOF tá diminuindo. Exato. Aí é um cálculo que não é sempre pra cima e sempre pra baixo. Sim. Mas enfim, vai passando os dias aqui, beleza. Dia 1. Aí aqui agora, ó. Dia 2. E aí que o IOF tá quase zerando já. É, tá quase zerando o IOF aqui. Vocês podem ver o imposto sobre rendimento, nesse caso aqui, acaba sendo próximo do que é somente o imposto de renda. Dia 4, dia 5, dia 7, dia 8. E um mês depois aqui, dia 8 no caso mesmo. Então, o imposto sobre rendimento aqui é somente do imposto de renda agora. É, o IOF acabou, foi zerado depois de 30 dias. E aí, 10 mil reais, rendeu de forma líquida 77,98. E lembrando que todo o rendimento nesse teste foi quando a Selic tava em 12,25. No dia 13, ela caiu pra 11,75. Então, a partir do dia 13, que o rendimento dos investimentos de renda fixa pós-fixados, que se enquadra na caixinha também, vão passar a render menos. O que já rendeu não muda. E nesse ponto, as pessoas comentam o seguinte, nossa, mas como assim? Eu tenho 10 mil reais, 10 barões investidos aqui, e em um mês vai render somente quase 80 reais? Porém, tem que lembrar o seguinte, são juros compostos. Então, a partir de agora, não vai render em cima dos 10 mil. E sim dos 10 mil e 70 e poucos aí. E além disso, o que acontece também? Na fase de construção de patrimônio, você não vai investir apenas uma vez e deixar ali pra sempre e ficar esperando. Você vai investir todos os meses. Então, vai somar o rendimento que você teve do teu dinheiro, mais os juros, mais aquilo que você está aportando, mais o rendimento daquilo que você aportou, que no longo prazo, faz o seu patrimônio crescer, faz a bola de neve girar. Porém, no curto prazo, pra você realmente mudar a sua realidade, não tem pra onde fugir. Você tem que passar a ganhar mais dinheiro, pra conseguir ver uma vida melhor hoje, e ainda por cima, conseguir investir mais todos os meses. Como que eu faço? Pra fazer uma renda extra com investimento, eu tenho 10 mil reais aqui, quero tirar 2 mil por mês. Vai ter o trader, que vai falar que dá pra você fazer, vai ter o cara das opções binárias, que vai falar que dá pra você fazer, o cara da roleta, vai ter o cara da roleta, até o cara do tigrinho vai falar, não, dá pra tirar 20% ao mês tranquilo, mas a realidade é que os investimentos não servem pra isso. Eles vão multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Pra você que quer agora ganhar mais dinheiro, tem que ser através do trabalho. E hoje, com a internet, tá bem mais fácil prestar serviços, se especializar, ter uma habilidade diferente e ganhar dinheiro. De casa, de casa nós temos a trilha do dinheiro, com diversas formas de você ganhar dinheiro através da internet. Além disso, tem uma mentoria coletiva mensal conosco aqui, pra passar todos os insights, tudo aquilo que funciona, e é aquilo. Tudo isso, por menos de uma pizza com guaraná por mês. O investimento que vai dar mais juros, é investir em conhecimento, investir em você, porque dessa forma você passa a ganhar mais. Então o link pra trilha vai estar tanto no comentário fixado, quanto na descrição, e até o próximo vídeo. Tchau.